Estou sabendo a razão Entre sorrisos tu rasgaste o meu retrato Nas minhas cartas também deste o mesmo fim Tu confessaste que me quis por alguns tempos Pois para isso tinha motivos reais Era somente ver teu nome nos meus versos E as minhas custas aumentar o teu cartão Engenho a mente e quase fiz tua vontade Porém há tempo percebi tua intenção Agora sabes que não quis louvar teu nome Não foi meu bem por me faltar inspiração Se tu tivesse me pedido humildemente Tua vontade eu teria satisfeito Não precisava proceder desta maneira E nem ter sido tão maldosa deste jeito Minha poesia tem a pureza das flores Nunca me afasto do caminho da verdade O que é falso não se faz boa poesia E tu és falsa mais que a própria falsidade Ser inspirado é a riqueza que tenho Pois ser poeta é um dom que Deus me deu Eu poderia te ofertar mil poesias Mas tu não vale nem sequer o verso meu Música Legenda por Sônia Ruberti